Oi pessoal, eu resolvi falar um pouco desse livro, Cérebro no Mundo Digital, que estamos lendo na disciplina de Processos de Produção de Sentidos, mas que eu considero importante tanto para o curso de Letras, quanto também para outras disciplinas do mestrado. A questão é fazer uns comentários gerais sobre o livro, nada muito específico, muito aprofundado, e começando por essa provocação, coloquei provocação entre aspas aqui, porque Mariana Wolf começa o texto dela dizendo uma frase que para mim é muito emblemática, que é, seres humanos não nasceram para ler, né? Quer dizer, aqui ela já está considerando que a leitura é um processo aí dentro da nossa área de pesquisa tecnológica, quer dizer, ela vai fazer um percurso bem interessante sobre as questões cerebrais, quer dizer, aquilo que envolve a nossa capacidade de leitores e de escritores, e que isso não está exatamente codificado na gente, né? Uma habilidade que a gente adquiriu depois. Bom, se é verdade, a gente podia perguntar então por que a gente lê, né? Aí a própria Mariana Wolf vai dizer no livro que a leitura é parte da nossa humanidade, daquilo que nos constitui enquanto seres humanos, e também que a leitura que ela vai chamar de profunda é o que nos constrói, é o que de fato vai fazer com que essa humanidade seja ressaltada. O livro é dividido em cartas, basicamente nove capítulos ou nove cartas, em que ela mescla afirmações que são científicas com doses pessoais, sobre leitura, ela tem uma experiência pessoal muito interessante, sobre as próprias leituras dela e sobre as questões familiares, enfim, fazem então com que ela tenha uma visão dupla, né? Tanto quanto neurocientista, quanto como mãe, enfim, professora, e ela tem uma vasta experiência na área docente no Tufts University, tem mais de 160 trabalhos publicados, livros, outros, então é um livro que, é uma pessoa que vale a pena, é um livro que vale a pena. Na carta 1 ela vai falar um pouco da façanha epigenética que é a leitura, porque que isso foi tão importante pra gente, né? Na carta 2, que é um capítulo muito técnico, mas acessível, ela vai mostrar qual é o percurso de uma palavra até chegar na nossa mente, as conexões cerebrais que estão envolvidas ali, e aí parece ser um argumento pra relevância da leitura, exatamente, porque que é tão importante ler, ler bem, ler no tempo certo, né? Ler com qualidade, isso envolve, claro, a nossa área, nós somos um mestrado em letras, então isso tudo é muito importante, se a gente quer defender essa necessidade da leitura, do letramento, obviamente. Na carta 3 ela vai detalhar um pouco aquilo que ela chama de leitura profunda, a questão do tempo da leitura, o que que é necessário pra gente atingir uma leitura profunda, o que que a gente desenvolve com leitura profunda. É uma carta muito importante, é uma das cartas que a gente lê na nossa disciplina de processos do mestrado. A carta 4, ela já começa a problematizar um pouco o que que o mundo atual tem mudado na leitura, comparando um pouco com essa questão, por exemplo, dos jogos, enfim, o que que muda na nossa vida, como muda e podemos ou devemos fazer algo em relação a isso. Então aqui ela vai deixando a gente um pouco refletindo sobre, vale a pena fazer alguma alteração no modo como a gente lê, considerando esse mundo atual. Na carta 5 ela já começa a apontar caminhos, então o que que a gente pode fazer com esse mundo atual? Qual o papel dos pais, dos professores? As empresas têm responsabilidade total por essa fixação, por essa ideia maravilhosa que a tecnologia parece indicar para todos os seres humanos, quer dizer, o digital provoca esse maravilhamento, que aliás é outro conceito que a gente também vê no mestrado, né? Então até que ponto as empresas têm responsabilidade ou não? Na 6 ela fala da importância da leitura nos primeiros anos de vida, por que que isso é fundamental, processo da nossa humanidade, e quando e por que começar a ler para os bebês. Então é uma carta que já começa a indicar um pouco os caminhos que a gente pode fazer em relação à leitura no papel, ou a leitura, vamos chamar aqui de analógica, e uma leitura mais digital. Na 7 ela mostra dados americanos sobre péssimos índices de leitura e interpretação, e aí se a gente for comparar com os dados brasileiros, a gente vai ver que é muito pior. E aí lá ela vai dizer, então, por que que a gente precisa dar conta da leitura profunda, e por que que a leitura profunda e a leitura analógica não dispensam a leitura digital. Ela também vai perguntar por que devemos, enquanto sociedade, nos preocupar, enquanto espécie, nos preocupar com esses dados, com essas diferenças, e, lógico, qual o papel dos professores, o que que a gente pode fazer para amenizar um pouco isso. Então vejam que são temas e são perguntas que são muito relevantes para o nosso mestrado. Na carta 8 ela vai dar pistas para aquilo que ela chama de duplo letramento do cérebro, então eu não quero dar spoiler, obviamente, do livro, mas a ideia dela é que a gente pode, sim, treinar o nosso cérebro para ler tanto no analógico quanto no digital, e lá na carta 8 ela vai explicar como fazer isso, e na 9 ela vai finalizar um pouco para dizer, então, quem é um bom leitor? O que que ela pensa sobre um bom leitor? Bom, a apreciação geral, ela não dá respostas óbvias nem simplistas, o que é muito importante, né, no mestrado a gente precisa refletir, a gente precisa encontrar caminhos, é isso que ela faz, ela aponta reflexões e caminhos. Sempre numa perspectiva científica ampla, não moral, porque vamos perder aquela ideia, aquele romantismo da leitura do passado. Ela é sempre científica, sempre técnica, e acho que esse é o ponto mais relevante do livro, especificamente nos tempos atuais em que a ciência não é muito levada a sério. Então a minha consideração final seria de que o livro de Wolff é um convite à leitura, à pesquisa e à contemplação, uma referência obrigatória para pais, educadores, pesquisadores e, por que não, governantes, pelo menos aqueles que conseguirem fazer essa leitura profunda do livro. É isso, fica a minha sugestão, espero que vocês gostem. Até mais.